Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Meu bem, eu vou ensinar para você uma oração considerada reza brava, reza antiga. A São Bento é uma oração dirigida a São Bento para afastar uma pessoa que prejudica você. Essa pessoa pode ser o seu esposo. Muita gente me pede oração para fazer o esposo ir embora. Então, eu estou gravando essa oração para essas pessoas que me pedem, que quer, já enjoou de sofrer com esse marido e quer que ele vá embora sem briga, sem nada. Então, é para você que eu faço essa oração. Vou te ensinar. Você que já fez de tudo para essa pessoa largar do seu pé porque você não ama ele mais, então, faça essa oração. Você que tem um inimigo lá no trabalho, que faz tudo para te prejudicar, então, meu bem, faça essa oração para que São Bento leve essa pessoa para bem longe da tua vida. Tá bom? Então, faça a oração comigo. Não se esqueça que tem que ter fé e pensamento positivo. Se a pessoa fazer da forma que eu ensino, vai resolver dentro de sete dias. Tá bom, meu bem? Então, vamos. Glorioso São Bento, abade fervoroso e exemplar, meu grande santo protetor e de todos que lhe suplicam, que tu afastes de mim fulano de tal e afastes também toda influência maligna e maldição dos meus antepassados e de todos os inimigos ocultos ou declarados. Senhor São Bento, que tu intercedas junto a mim diante de Deus para que Deus possa aliviar os meus sofrimentos e as sérias dificuldades que estou passando ou me dê coragem para suportá-la, mas peço e decreto que leve para bem longe da minha vida e dos meus caminhos fulano de tal que está me prejudicando. Eu te suplico, apartes e retires, pela poderosa intercessão da cruz, Senhor São Bento, que tu me livres de todo inimigo, afastando de mim o violento, o mentiroso, o ambicioso, o egoísta, o traidor, o que conduz à maldade, que tu me protejas da ira, do ódio, do ciúme, do rancor, da difamação, das brigas, das confusões, das más línguas, das tramas e dos vícios. Eu lhe suplico, glorioso São Bento, que me defendais dos ataques físicos ou mentais, materiais ou espirituais, que tu apartes do meu caminho, aquela pessoa, fulano de tal, que tem sempre a intenção de me prejudicar. Apartes de mim, eu suplico, apartes da minha vida cotidiana, do meu relacionamento familiar e também do meu trabalho, fulano de tal, também me livra das dificuldades financeiras e da falta de emprego, de todo desânimo e, em especial, este que tenho tanta preocupação. Faça fulano de tal embora para bem longe de mim, para longe da minha vida. Ó, glorioso São Bento, que combateu o anticristo, eu te peço, com toda confiança e fervor, que tenho em tua bondade. Concede-me a tua amável intercessão pela saúde do meu corpo, minha mente e minha alma. Glorioso São Bento, porto limitado contra os poderes difamatórios, porto limitado sobre as mordeduras, porto limitado contra Satanás, tira da minha vida e leva para bem longe de mim fulano de tal. Proteja-me, ampara-me e defende-me de todo mal, sobretudo de tudo que me prejudica, dos maus pensamentos de morte e destruição, dos pensamentos maliciosos. Ajuda-me a combater todas as ações de fulano de tal, que ele seja levado para bem longe de mim. Assim eu te agradeço. E tenho certeza que vós já está realizando o meu pedido, pela lei e ordem divina. Amém, amém, amém. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.